Para fechar a bolsa, eu vou começar observando todas essas pérolas que ficam aqui na lateral, ó. Pois é com elas que vamos trabalhar. Então, vou começar pegando um pedaço de nalho e vou passar aqui, ó, por dentro da minha primeira pérola lateral. Passo de um lado para o outro. Aqui, meu nalho, vou puxar. Para fazer cada florzinha é necessário quatro pérolas. Então, aqui eu já tenho uma, vou pegar uma pérola, vou passar no meu fio da esquerda, vou pegar uma pérola, vou passar no meu fio da direita e vou pegar mais uma pérola para cruzar. O meu fio da esquerda passa por dentro da pérola para o lado direito, o meu fio da direita passa por dentro da pérola para o meu lado esquerdo. Com isso, ó, eu vou cruzar a pérola. Vou juntar aqui as pontas e vou puxar até o final. Puxo e aqui, ó, eu formei a primeira florzinha. Vou repetir esse mesmo processo, vou vir para a ponta do meu nalho. Aqui, eu vou colocar uma pérola no meu fio da esquerda, vou colocar uma pérola no meu fio da direita e vou pegar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. Tá? Aqui temos duas florzinhas. Para fazer a lateral da bolsa, eu vou utilizar três florzinhas. Então, agora, na última, eu vou precisar juntar com essa lateral aqui de cima. Então, como eu preciso de quatro pérolas, aqui eu já tenho uma. No meu fio da direita, eu vou colocar mais uma. Passo o fio aqui de um lado para o outro. E vou vir aqui nessa primeira pérola da lateral e vou passar o meu fio da direita para a esquerda. Vou puxar. E aqui, ó, vai ficar assim. Uma, duas. E aqui na terceira florzinha está faltando uma pérola aqui na lateral, ó. Uma, duas, três pérolas. Então, tá faltando uma para fechar. Eu vou pegar uma pérola e vou cruzar aqui nos meus fios. O da direita passa para a esquerda, o da esquerda passa para a direita e eu puxo. Quando puxo, ó, fechamos e formamos mais uma florzinha. Então, tá aqui. A nossa lateral tem três flores. Uma, duas, três. Veja que o meu nágio está saindo dessa pérola. Eu vou precisar unir, a gente vai começar a unir as tramas. Então, o meu fio, ó, que está aqui em cima, eu vou passar por dentro dessa segunda pérola aqui da manta. Que é para começar a unir. Então, eu passo aqui, ó, da direita para a esquerda. Puxo. Com isso, a minha florzinha tem agora duas pérolas. Uma, duas. Então, eu vou vir aqui no meu fio da esquerda, vou colocar uma pérola. Coloco uma pérola no fio da esquerda e vou pegar mais uma para cruzar. Então, cruzo aqui o meu fio e puxo. Quando eu puxo, ó, se forma uma outra florzinha. Deixa eu apertar a minha lateral, ó. Vai ficar assim. Agora, eu vou pegar esse meu fio da direita e vou passar por dentro dessa pérola. Lembra que eu falei que a gente tem que ir unindo as tramas? Então, ó, o meu fio está saindo dessa pérola. O meu fio aqui da direita está bem próximo dessa pérola lateral aqui, ó, da segunda florzinha. Então, eu vou passar aqui o meu fio por dentro dela, de cima para baixo. Vou puxar. Com isso, a minha florzinha tem duas pérolas. Uma, duas. E eu preciso de quatro. Veja que se eu descer, ó, o meu fio da esquerda não tem nada. Então, eu vou precisar colocar uma pérola nele. Uma pérola no fio da esquerda. E vou utilizar mais uma pérola para cruzar. Então, eu cruzo nos fios e puxo. Quando eu puxo, ó, se forma mais uma florzinha. Agora, eu vou precisar unir toda essa trama. Essa trama lateral com essa trama aqui de baixo. Então, ó, com o meu fio da direita, eu vou passar por dentro dessa pérolazinha lateral. Veja que ele está saindo de dentro dessa, ó. Vou descer aqui na pérola lateral. Vou puxar. E eu já vou voltar por dentro dessa segunda pérola aqui da manta que está aqui embaixo. Então, eu passo aqui meu nalho de um lado para o outro. Puxo. Com isso, minha florzinha agora tem três pérolas. Uma, duas, três. A quarta, que é pra fechar aqui a lateral, eu vou cruzar. Então, eu pego uma pérola e cruzo os meus fios. Vou puxar. Quando eu puxo, se forma a terceira florzinha lateral. E eu vou apertar pra firmar bem. Pronto. Agora, o meu nalho está saindo dessa pérola aqui na lateral. Bem aqui. E eu vou passar por dentro dessa terceira pérola aqui da manta daqui de baixo, ó. Então, eu passo do lado direito para o lado esquerdo. Vou puxar. Com isso, minha florzinha tem duas pérolas. Uma, duas. Eu vou precisar de uma pérola aqui no meu fio da esquerda, que é esse que tá aqui embaixo. Então, eu vou colocar uma pérola nele. E vou cruzar mais uma. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, eu já formo mais uma florzinha aqui embaixo. Então, ó. O meu fio está saindo dessa pérola. Veja que essa pérolazinha lateral, ó. Está bem próxima do fio. Se você puxar, o próprio fio indica que pérola você vai passar para juntar a nossa trama. Então, ó. Vou passar aqui nessa pérola lateral o fio de baixo para cima. Vou puxar. Com isso, minha florzinha tem duas pérolas. O meu fio da esquerda, ó. Se eu subir com ele, ó. Ele não tem nada. Então, ele precisa de uma pérola. Então, eu vou colocar uma pérola no fio da esquerda. E vou pegar mais uma pérola para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Formei mais uma florzinha. Agora, eu vou precisar juntar todas essas pérolas aqui, ó. Veja que o meu fio está saindo nessa pérola bem aqui. Eu vou precisar passar com o meu fio da direita, ó. Que está bem do ladinho dela. Então, ó. Nessa pérola lateral. E vou passar também nessa pérola aqui da frente. Que é a terceira pérola da nossa mantinha. E eu vou puxar. Puxo. Com isso, minha florzinha tem três pérolas, ó. Uma. Duas. Três. A quarta, eu vou precisar cruzar aqui, ó. Para fechar a lateral, tá vendo? Então, vou pegar uma pérola. E vou cruzar os meus fios. Passo de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, eu já fecho mais uma florzinha. Vou vir com o meu fio que está bem aqui em cima, ó. Que saiu aqui em cima. Lembra que a gente tem que ir juntando as tramas. Então, eu vou passar, ó. Na quarta pérola da minha mantinha. Então, eu vou passar aqui, ó. De um lado para o outro. E vou puxar. Agora, a minha florzinha tem duas pérolas. Uma. Duas. Aqui, no meu fio da esquerda, ó. Eu vou precisar colocar uma pérola para fechar a florzinha desse lado. Então, eu coloco uma pérola no fio da esquerda. E a outra, eu vou cruzar. Vou puxar. Vai ficar assim, ó. Fecho mais uma florzinha. Pego aqui o meu fio da direita. Que está saindo nessa pérola aqui do meio. E eu vou passar nessa pérola lateral. Vou juntar a trama. Com isso, minha florzinha tem duas pérolas. Eu vou pegar o meu fio da esquerda. Vou colocar uma pérola. E vou cruzar mais uma. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, eu já formei a segunda florzinha. Agora, vou unir a minha trama. Eu preciso de quatro pérolas para cada florzinha. Aqui eu tenho uma, que é a que o meu fio está saindo. Vou passar o meu fio da direita por essa pérola lateral, ó. De cima para baixo. Vou puxar. E vou passar também nessa quarta pérola da trama aqui de baixo. Passo de um lado para o outro. Puxo. Quando eu puxo, minha florzinha tem três pérolas. Uma, duas, três. Eu vou precisar de uma para fechar esse lado. Então, eu vou pegar uma pérola e eu vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, eu já formo a minha terceira florzinha. Vou continuar unindo a trama. Meu nalho está saindo dessa pérola lateral. Eu vou pegar o nalho aqui de baixo e vou passar por dentro aqui dessa quinta pérola da minha trama. Passo aqui embaixo, ó. Puxo. E aí, eu vou precisar de uma pérola aqui no meu fio da esquerda, que é o fio de baixo. E vou colocar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Com isso, já se forma mais uma florzinha. Meu nalho está saindo dessa pérola do meio. Vou vir aqui na pérola lateral e vou passar o nalho de baixo para cima, por dentro apenas dela. Agora, minha florzinha só tem duas pérolas. Eu vou vir no meu fio da esquerda, que está sem nada. Eu vou colocar uma pérola e vou colocar mais uma para cruzar. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Puxei. Vai ficar assim. Já formei mais uma pérola. Vou vir aqui em cima, ó. Meu nalho está saindo dessa pérola aqui do meio. Vou vir aqui na pérola lateral. Vou passar por dentro dela, de baixo para cima. E vou passar também por dentro dessa pérola aqui de cima da minha trama, para unir, para fechar. Vou puxar. E agora, eu vou colocar só mais uma pérola para cruzar. Cruzo meu fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha aqui na lateral. Eu vou continuar repetindo esse processo e já volto para finalizar junto com vocês. Vim repetindo o processo. Cheguei aqui na quina da minha bolsa e voltei para mostrar para vocês. Então, aqui, quando chega na pontinha da bolsa, na quina, o processo é o mesmo. Veja, ó, que o meu nalho está saindo dessa pérola, que é a última pérola aqui da lateral, ó. Tá vendo? O meu nalho está saindo bem aqui de dentro dessa pérola. O meu fio de cima, ele faz o mesmo percurso. Ele passa por dentro da pérola mais próxima, que é essa primeira pérola aqui da parte de baixo da nossa manta. Então, o meu fio aqui de cima passa por dentro dele. Puxo. Com isso, eu vou ter duas pérolas. Tá vendo? Para a minha florzinha. Uma, duas. Eu vou vir no meu fio da esquerda, vou colocar uma pérola e vou colocar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu formo a minha primeira florzinha aqui de baixo da bolsa. Veja que a minha pérola, ó, está saindo, meu nalho está saindo da pérola de baixo aqui da minha florzinha. Tá vendo? Eu vou pegar o meu fio da direita e eu vou passar por dentro dessa pérola lateral, ó, da pérola do meio. Passo de cima para baixo e vou puxar. Agora, a minha florzinha tem duas pérolas, uma, duas. No meu fio da esquerda, eu vou colocar uma e vou pegar mais uma para cruzar. Passar o fio de um lado para o outro e eu vou puxar. Vou vir, deixa eu puxar aqui para vocês verem melhor. Ó, com isso, eu já tenho duas florzinhas da parte de baixo. Tá aqui, ó, duas florzinhas. Uma, duas. O meu fio que tá aqui na minha direita vai passar por dentro dessa pérola lateral para fechar a trama e vai passar também por dentro dessa primeira pérola aqui da parte de baixo da nossa trama. Então, vou passar aqui, ó, por dentro dessa primeira pérola. Vou puxar. Com isso, minha florzinha vai ter agora três pérolas. Uma, duas, três. Eu vou pegar uma pérola e vou cruzar. Vou passar aqui meu fio de um lado para o outro e eu vou puxar. Quando eu puxo, eu fecho aqui embaixo com as três florzinhas, ó. Uma, duas, três. O meu nalho está saindo dessa pérola aqui do meio. Eu vou pegar o nalho que está aqui no meu fio da direita e vou passar aqui, ó, por dentro da segunda pérola da parte de baixo da minha manta. Então, eu passo aqui por dentro da segunda pérola. Puxo. Aqui, nesse meu fio que está aqui embaixo, eu vou colocar uma pérola e vou utilizar mais uma para cruzar. Então, eu passo aqui o meu fio, venho com o outro e cruzo. Vou puxar. E já tenho mais uma florzinha. Com isso, eu fiz a minha primeira florzinha aqui da segunda volta. Veja que o meu nalho está saindo por dentro dessa pérola aqui de cima. Vou pegar o meu nalho que está aqui na minha mão direita e vou passar por dentro dessa pérola lateral. Vou passar aqui, ó, de um lado para o outro. Pra ir juntando, unindo a nossa trama. Aqui, eu vou colocar uma pérola no meu fio da esquerda e eu vou utilizar mais uma para cruzar. Passo o meu fio de um lado para o outro e cruzo da direita para a esquerda. Vou puxar. Com isso, eu formo a minha segunda florzinha. Agora, na terceira florzinha, eu vou precisar pegar o meu fio que está aqui na minha direita, passar por essa pérola lateral e passar aqui pela segunda pérola da manta que está aqui ao lado. Então, eu vou passar aqui de um lado para o outro, por dentro apenas dela. Vou puxar. Com isso, minha florzinha agora tem três pérolas. Uma, duas, três. Eu vou precisar de uma pérola para cruzar e fechar aqui a lateral. Então, eu vou pegar uma pérola, vou colocar aqui no meu fio da esquerda e vou cruzar com o meu fio da direita. Vou puxar. Com isso, eu fecho dando mais uma volta aqui na parte de baixo da minha bolsa. Tá ficando assim, ó. Vou continuar repetindo o processo e já volto para finalizar junto com vocês.